Olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no meu canal e olha só o vídeo de hoje. É o seguinte, a gente sabe muito bem que o YouTube não entrega 100% de todo o conteúdo que nós criadores criamos. Então às vezes em determinado tempo você acaba querendo ver algum vídeo de algum YouTuber favorito seu que você quer ver e acaba às vezes perdendo aquele vídeo, um vídeo muito importante. Então nesse vídeo eu quero mostrar para você um aplicativo bem bacana, bem legal que você pode ter no seu celular onde sempre que sair um vídeo novo do seu YouTuber favorito ele vai se notificar no teu celular e você assim não vai perder esse vídeo. Então fica comigo aqui até no final do vídeo que eu já vou te passar ele agora aqui, um vídeo bem rapidinho. Antes de eu ir para a tela aqui mostrar para ti o aplicativo e deixar o nome dele também vou te fazer o convite para você se inscrever aqui no canal e claro ative as notificações. Mas vou te mostrar agora o aplicativo. Muito bem pessoal, com a tela ligada aqui você vem na Play Store para você que usa o Android, né? Você vem aqui e coloca aqui ó, sininho. Esse é o nome. E aí esse segundo aplicativo aqui é este aqui mesmo que você vai procurar aí no seu celular para baixar e utilizar. Depois que você baixou você clica em abrir e eu vou mostrar para ti como que você configura ele para não perder mais nenhum dos vídeos favoritos seu. Então abrindo ele pessoal, você abriu ele e vai aparecer essa primeira tela aqui mostrando que você não tem nenhum canal adicionado, certo? Então você vai dar um ok. Vai estar limpo aqui para você, não vai ter nada. E vai ter um maisinho lá em cima com o sinulozinho de uma TVzinha. Então você vai clicar ali em cima e aqui você vai colocar o nome do canal que você deseja acompanhar e não perder nada mais de vídeos desse canal, tá? Então no caso eu vou colocar o meu aqui, né? E vou clicar aqui ó, em buscar. Então você também já coloca aí, adiciona o meu canal aí no seu aplicativo. Coloca aí ó. E pronto, já vai aparecer vários vídeos aqui no caso, né? Alguns vídeos. E aí você vai clicar no nome do canal, claro, né? Você clica aqui em cima no nome do canal, vai aparecer vários vídeos do canal, né? Até você pode acompanhar e ver se você perdeu algum dos vídeos que você talvez desejava ter. Então tá. Entrou no canal e aqui em cima tem o sininho, pessoal. Tem aquele sininho, novamente, que todo mundo pede para você tocar o sininho ali, que não faz barulho nenhum, mas ele é legal para você não perder nenhum dos vídeos. No YouTube você acaba podendo, de repente, perder alguma coisa. Mas agora aqui pelo aplicativo você não vai perder mais nada. Então você vai clicar naquele sininho ali e pronto. Vai te fazer notificações automáticas no teu celular, tá? Você vai ativar aqui, clicando aqui em cima. Clicou. Já tá mudou lá. Já tá ativado. E agora, todo e qualquer vídeo que entrar, o celular já vai te notificar que entrou um vídeo novo no canal. E assim você não perde nenhum vídeo mais. Beleza? Então essa aí é a dica. Muito bem, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Gostou? Deixe aquele like bem bacana. Deixe um like aí legal, que é muito bom. Fortalece o canal e também a nossa amizade, tá? Eu conto com o like de vocês aí. Deixe um like bem legal. E se você gosta, gostou desse tipo de vídeo, porque a gente sempre vai trazer vídeo novo. Sempre dica legal para deixar vocês bem atualizados. Tudo sobre aí. Vídeos, marketing, redes sociais. Muita coisa legal, tá? Então beleza, pessoal. De hoje era o vídeo. Era hoje isso aí, né? Eu volto daqui a pouco com mais um vídeo bem bacana. Não perde, tá? Ative aí. Baixe o aplicativo e coloque meu nome ali. Já cadastra aí os videozinhos bem legais aí. Para você não perder nenhum vídeo que aqui no canal acontece, tá bom? Quero te deixar um convite antes de eu finalizar aqui para você rolar um pouco abaixo aí. E dar uma olhada em tudo que tem na descrição do vídeo, tá? Quem sabe tem alguma coisa bacana aqui e você vai gostar. Pessoal, grande abraço e até mais. Tchau, tchau.